Fala aí galera, beleza? Fazer mais vídeo comentado aqui pra vocês hoje. Hoje, como vocês podem ver aqui, estou fazendo um vlog, um vídeo diferente aqui no canal. Não estou muito habituado a fazer esse tipo de vídeo, mas agora eu pretendo fazer com mais frequência, beleza? Então vamos lá, esse aqui é o primeiro vídeo de muitos de vlogs que eu vou tentar fazer aí pra vocês, né? E o tema de hoje desse vídeo aqui é Power Rangers, no caso baseado no filme, que no caso saiu o trailer há alguns dias atrás. E eu estou fazendo com uma certa demora aí o vídeo, né? Por causa de alguns imprevistos, né? Mas tudo bem, eu estou trazendo esse vídeo aqui pra vocês, espero que vocês gostem e vamos lá. Eu vou falar pra vocês um pouco do trailer do filme, o que eu estou esperando do filme e comentar um pouco sobre a série Power Rangers pra vocês, a minha experiência e tudo mais, beleza? Eu vou passar algumas imagens na tela aí do trailer, né? Pra poder explicar o que está se passando no trailer, o que eu acho que vai ser essa parte do trailer, beleza? Então vamos lá. Logo no início do trailer, eu vou passar pelo menos o iniciozinho do trailer aqui pra vocês, pra vocês verem o que é isso que eu estou falando, né? Olhem aí o início do trailer. Como vocês podem ver aí, aparece a logo Power Rangers com um raio entre essas duas palavras e embaixo, oficial teaser trailer. Mas o que mais me deixou animado, assim, logo com esse início aí, esses 3 segundos, 4 segundos aí de trailer, é a música de fundo, cara. Muito legal. A música tema dos Power Rangers, da série que passou na TV dos Power Rangers, cara. Isso é muito, muito legal mesmo. E isso acontece também no final do trailer, aparece no final do trailer essa mesma batidinha, né, da música, se não me engano, no final do trailer, mas não tenho certeza. Isso é muito legal, cara. Então realmente, pelo menos no filme, nesse novo filme dos Power Rangers, vai ter a musiquinha, né, do tema dos Power Rangers. Isso é muito legal, muito nostálgico pra quem era década de 90, né, cara, e assistiu muito a série Power Rangers na TV, beleza? Então, esse aí é o primeiro personagem que aparece no trailer. E esse aí, pra quem não sabe, é o... vai, vai, vocês vão ver no decorrer do trailer, né, ou já viram, né, mas esse é o Ranger Vermelho. O nome dele no filme é o mesmo dos Rangers Vermelho da série original, né, que é Jason. Isso é muito legal, cara, muito legal mesmo. Mas esse daí é o Jason, e ponto positivo, bacana o personagem, e vamos seguir aí. Aqui nessa parte aqui, eles estão numa pedreira, e é nessa pedreira que... não sei por que que eles vão pra aí, não sei como que eles vão parar aí. Isso vai ser explicado no filme, no trailer, óbvio que não foi explícito. Mas eles estão aí, e aí eles encontram alguns artefatos, né, que dão poderes a ele, transformam ele, dão força, dão habilidades especiais. E o mais importante, é... são os morfadores dos trajes que eles vão possuir no filme, né, vão se transformar nos Power Rangers. Nessa cena aqui, eles... a... o pessoal da internet tá especulando que aqui seria o... a base, né, central, aonde eles iriam se reunir antes de combater os inimigos e tudo mais. Seriam a base deles, aonde ficam os... 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 os Ordon, né, e... e é onde eles iriam... iriam se reunir toda vez que fossem conversar sobre alguma coisa, fazer algum plano, sabe... Na... na série era uma... numa montanha lá e tal, aqui, aparentemente, é... tipo numa caverna subterrânea. Não tá bem explícito e realmente a gente não... ninguém tem certeza se realmente é aí isso, né, mas é estranho e talvez possa ser mesmo, né. Estão especulando que nessa imagem aqui no trailer, essa parte do trailer, aparece esse personagem aí que não mostra o rosto dele, não revela o rosto dele. E ele... dá uns chutes no ar ali, umas paradas, assim, meio que marciais, né, umas habilidades... uns... uns... uns movimentos marciais, né. E... tão especulando também, o pessoal da internet tá especulando que esse seria o Ranger Verde. No caso, seria o Tommy, né, da série Power Rangers, né. Eu ficaria muito, mas muito feliz e estou mega ansioso pra que seja realmente o Tommy e que seja o personagem, né, o ator que fez o Ranger Verde na série da TV, da primeira temporada. Isso seria muito, muito foda. Seria fantástico. Seria muito legal mesmo. Uma nostalgia tremenda se eles pegassem realmente o ator do Ranger Verde, que da série de TV da primeira temporada e colocasse nesse filme aí como protagonista ou como parte do grupo ou, sei lá, fizesse uma aparição especial, né. Seria muito, muito legal também. Essa aí que aparece nessa parte do trailer, a gente não sabe se a Ranger Rosa, né, aparentemente é ela que tá ali deitada. A gente não sabe se ela está dormindo no quarto ou na base deles ou num hospital, sei lá, em algum local diferente. Mas essa que aparece em cima dela, meio que flutuando, sei lá, voando, né. A Rita, né, a vilã dos Power Rangers, né, a vilã master, assim, praticamente dos Power Rangers. Ela que dá vida aos monstros e fazem eles combater os Power Rangers e ela caça, aparentemente, no filme, na história do filme, ela caça e mata os Power Rangers, né. Ela fala que já matou o Rangers no passado, né, mais ou menos assim. E isso dá um ar meio que, assim, meio que diferente pra série, porque no... Na série de TV, ela não aparecia cara a cara com os Rangers. Não sei se nunca apareceu, ou se raramente em um ou dois ou três episódios ela chegou a aparecer bem rápido cara a cara com os Power Rangers na série de TV. Mas que eu me lembre, ela nunca apareceu. Se eu tiver errado, me corrijam nos comentários aí. Mas aqui, aparentemente, ela caça e vai cara a cara com os Power Rangers e mata eles. Isso é interessante. E aí chega o gran finale do trailer, que aparece eles na base, que a gente não sabe se é na caverna, né, daquela imagem, né, anterior. Mas mostra aí pra gente o início da transformação deles, dos trajes deles de Power Rangers, cara. Talvez seja a primeira transformação, talvez seja a primeira transformação deles nessa cena aí no filme. É... pelo sentido, pelo... eles estarem meio que se sentindo estranho, assim, olhando pros braços e tal. Aquela parada se transformando o corpo deles, né, meio que moldando o corpo deles com um novo traje. Então, talvez seja a primeira transformação deles em Power Rangers. E... muito legal a transformação, muito legal mesmo, cara. Muito bacana, não é uma coisa meio... é... A gente não vai ver aquele pano, né, aquela roupa realmente de pano que a gente via na série de TV, né. É uma parada toda computadorizada, muito, muito legal, cara. Muito legal, tô mega ansioso pelo filme. E aí, como eu falei no final do trailer, novamente aparece a musiquinha do tema dos Power Rangers. E... cara, essa musiquinha é muito, muito nostálgica. Vocês não tem noção, quem é da década de 90 sabe o que eu tô falando. Quem não é, infelizmente, não vai ter essa nostalgia, né. Mas é isso aí, esse aqui foi o vídeo de eu comentando sobre o trailer dos Power Rangers. Se você quiser que eu faça isso com outros filmes e até com jogos que vão ser lançados, é... deixem nos comentários aqui pra eu poder fazer isso pra vocês. E falando um pouco da minha experiência, cara, eu sou mega fã de Power Rangers. Eu, óbvio que deixei Power Rangers um pouco de lado da minha vida. Isso foi parte da minha infância, óbvio isso. Mas eu nunca deixei de gostar de Power Rangers. Eu vi todos os filmes, vi várias temporadas das séries de TV. É... óbvio que depois de uns anos eu parei de acompanhar, né. Se não me engano, a última que eu vi, pra ser sincero pra vocês, a última que eu lembro foi a Turbo e uma depois do Turbo. Eu não lembro qual é o nome da temporada depois do Turbo. Mas a última que eu me lembro foi a do Turbo mesmo, né. Que até lançaram um filme depois de um tempo, né, dessa temporada. Mas eu tô mega ansioso, vai ser lançado em 2017. É... não vejo a hora de chegar o mês de 2017 pra ver Power Rangers no cinema, cara. Vai ser muito, muito, muito nostálgico. Eu tô mega feliz, mega ansioso. E tô torcendo muito para que apareça o Tommy, né, o Ranger verde. Tomara que aquele lá seja ele mesmo. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi o vídeo falando do trailer sobre Power Rangers. Se você quiser que eu fale sobre outros filmes e até jogos, deixe nos comentários aqui embaixo, sugestões que eu posso fazer em breve, beleza? Se vocês curtiram, deixa o like. Não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, me siga nas redes sociais. Tá aparecendo aí na tela e também na descrição. É isso aí, galera. Valeu, falou, fui!